Assédio no trabalho. Gritam com arrogância. Para mim é uma humilhação. E posso servir-se todos os dias. É um ato de violência grave. Tem características de terrorismo psicológico. Tive que receber tratamento psiquiátrico. Mas em Portugal, não é crime. Não é crime? É o quê, então? Impunidade. Até quando? As empresas pagam para não chegar ao fim. Essa coima pode ir até 60 mil euros. S.O.S. Assédio. Há casos de suicídio. Já passou por isto ao meu ver? Já. Uma reportagem de Susana Bento Ramos. Segunda-feira, no Jornal 18.